CURSE São melancolias que entram nos meus dias Fazem-me lembrar momentos como fotografias Sinta braços quentes de quem já não está presente Presos no tempo aos olhos de um adolescente Que se tornou adulto, mas hoje olha para o mundo Como ele não imaginava, falta tanto Faltam-lhe as palavras, um vacilo num segundo Respiro profundo Põe a cabeça em ordem, são ponteiros que fogem Em ordem que eles rodam, eu dou ordem que parem Mas eles não me ouvem, vocês não me ouvem Ou pelo menos não respondem, estão tipo Deus E eu só espero que esteja onde eu estiver E quando eu vos ver, cedo ou tarde Pois não me atrevo a prever Ainda ontem eu pensava que ia morrer E hoje não penso ao contrário Quando vejo a morte a aparecer em cada esquina Levando a juventude repentina Pico ao bilhete, faço a fascina Não há fuga, ela está onde estás, filha da puta Porque é que trazes mais horas, mas eu já estou farto Não acaba esta luta Mando tudo para o caralho e vejo mais uma broca São bocas que falam, são dedos que apontam Mas eu vivo como sei e eu sei que não me importo Intrigas, desporto, desprezo, gozo Aquilo que vocês falam não me torna mais magro ou gordo Pelo que seja mais fete Mas tu és sobremesa, nem tens peso para refeição Falta o sal, falta o requinte Falta o calares essa boca e começares a ser um bom ouvinte Estás no top 20, dado só por satisfeito Não é preciso falar quando se tivesse chido e leite Eu não rimo o que está a jeito Eu rimo o que está à minha frente Não vou mais longe, está feito em respeito Aos mais velhos e todos os que partiram Mães que acordaram um dia jamais sorriram Eu sou da lágrima, cabeça numa lástima Cansa meio apagada, eu esquiei em copo de plástico Ao fim da noite, sozinho Rodeado de pessoas, mas ninguém esteja comigo Só eu vivo neste mundo, sou návra de uma ilha É o sol que brilha no sorriso da minha filha Como é possível alguém não sentir isto? Ela nasceu para mim, salvadora, como Cristo Eu nem sei onde estava a esta hora Ou melhor, estava onde estás, onde é que estás agora? Uma vida melhor, estou farto de sonhar Quer deitar mãos à obra Estar parado é vai caro, eu não trabalho Mas chego a casa, tenho sempre jantar Isto tem que mudar, a minha cota está cansada Já não consegue aguentar, foram antes a sustentar Um puro mandrião que faltava à escola E só queria fumar canhão Não cresce, não se mexe, parece que está pregado ao chão Não, boy, eu não quero esta live Sempre cresci a imaginar que avançava algo mais São sinais, ó pura coincidência Tu não sabes o que eu passei Dificuldades, violência, sou estranho Já podes dizer que não bate todas Mas bate mais do que muita gente Não me fodas, não concordas? Claro, isso é porque não acordas Já estou farto de puxar e de forçar as cordas Aquilo que procuras, te só encontras sombras Eu vivo nos teus sonhos, desapareci as tuas formas Eu sei que não me informas, mas o teu olhar diz tudo Vejo o deserto onde antes via muito Já não estou perto, estou aqui, não tens do que fui E tu, estás cada vez mais perto do que sempre foste Tudo fica resumido a um monte de merda Quando os valores incutidos agora já não interessam Já não existe conversa Para que falar se tu sabes a verdade Só não a queres aceitar Eu já não digo a falsidade que tu trazes